Existe uma pergunta que eu acho importante que você faça, é o seguinte, como uma pessoa se torna meu fã? Qual o processo, qual a jornada de uma pessoa que nunca me viu na vida ter contato comigo, com a minha música e se tornar fã dessa música? Quando você descobre o passo a passo disso, fica mais simples se posicionar da forma certa para o teu público, não é? Bom, a resposta para essa pergunta eu vou te dar nesse vídeo, fica comigo. Quando a gente fala de jornada, a gente está falando de caminho, de percorrer pontos do início até um final, né? E o fã, ele percorre, né? Quando ele se torna fã, ele chegou no final desse caminho, dessa passeata, vamos dizer assim. Mas ele começa como um total desconhecido, uma pessoa que a princípio não tinha a menor afeição ao teu trabalho, né? Esse caminho percorrido pelo fã, a gente chama de jornada do fã. A diferença é que hoje, com a internet e com as mídias sociais e a mudança de comportamento, essa jornada, ela ficou bem, mas bem específica. O primeiro estágio dessa jornada é a assimilação, ou seja, a tua música, ela é percebida pela audiência. Aquele vídeo que você postou no YouTube e chegou ali, o clipe da tua música na frente do fã, é o blog, enfim, que você postou, né? De repente, uma notícia da tua banda, um post no Twitter, no Facebook, não importa. Houve um primeiro contato de forma aleatória e a tua música chegou ao conhecimento daquela pessoa. Depois de tomar consciência que você existe, né? Esse é o primeiro passo, o fã, ele vai se atrair ou não, obviamente, né? Ele passa para o segundo passo se se conectar de alguma forma com o que viu. Conectou, ele passa a ser atraído, existe a atração. E o que é a atração? Não é simplesmente aquele magnetismo, né? Aí que está a mudança para os dias de hoje, né? Antes, há cinco anos atrás, era basicamente gostei, esse aqui, esse artista, esse músico aqui, eu quero ter comigo. Hoje não. Gostei, eu vou descartar esses dez, esses cinco que eu ouvia e eu vou ouvir apenas esse. Ou vou ouvir esse mais um. A abundância de conteúdo, ela faz essa segunda etapa seguir dessa forma, né? Existe uma atração e um descarte de outros itens que a pessoa, de repente, estava ouvindo. É muito tempo, o nosso cérebro é limitado e a tendência é a gente descartar aqueles músicos, aquelas bandas, aqueles artistas para dar atenção àquele que a gente viu que realmente, a princípio, tem a ver com a gente, né? Beleza, houve aquele interesse inicial, né? Aquela atração, né? Houve o descarte do que, de repente, não é tão interessante nesse momento. Vai acontecer, então, a terceira etapa da jornada, que é a argüição. O que é argüição? Você se conectou com aquela música, com aquele clipe, mas é algo muito superficial ainda, né? Naquele momento, você descartou X artistas para dar atenção àquele outro músico, àquela outra banda, né? O que vai acontecer é o seguinte, né? O fã, ele começa, ou melhor, ele não é fã, né? A pessoa, ela começa a pesquisar sobre essa banda na internet. Ela vai procurar se tem mais clipes, se o canal dela tem mais referências, se tem mais produtos, serviços, se tem show, enfim. Ela vai querer se inteirar sobre a história, sobre quem é realmente aquela banda, aquele músico que ela viu, se conectou de princípio, mas ela precisa de mais informações para realmente ser um fã, ser um devoto daquela banda, né? E aí, a comunidade daquela banda, daquele artista, se existe, vai fazer uma grande diferença. Se já tem pessoas falando, de alguma forma, desse músico, dessa banda, essa pessoa que está em busca de informações sobre esse artista, ela vai se sentir realmente segurança de que, sim, cara, esse músico aqui, essa banda aqui, enfim, esse cantor, essa cantora, vale a pena, né? Eu gastar o meu tempo para, pelo menos, ouvir mais, considerar, né? De repente, me tornar fã desse músico. Depois dessa argüição, dessa consideração, né? O fã, ele atestou que, putz, existe material, existem mais conteúdos que fortalecem a marca desse artista para mim. Então, eu vou tomar uma atitude, né? Então, aí você parte para a ação, né? A ação é ouvir a sua música, colocar ali, de repente, o teu single que acabou de ser lançado na playlist dele. É comprar alguma coisa, comprar uma camisa, comprar um merchandising, enfim. Aí você já começa a ter o primeiro engajamento mais forte, mais incisivo. Você começa a ter, sim, um fã. O fã, ele nasce a partir desse momento, né? Quando ele toma uma atitude em relação a você, que mostra para ele mesmo, inclusive, né? Que a tua marca, ela faz parte da vida dele como um todo. E o último passo é a apologia, né? Ou seja, você mantém uma consistência na entrega de conteúdo. Você mantém esse fã próximo de você, recebendo informações de você, gerando exclusividade. Eu já falei muito sobre exclusividade, falo muito sobre exclusividade lá no palco digital 4.0. Ou seja, você não perde esse fã para ninguém, né? Você é a banda, é o cantor. Não digo, de repente, o preferido, mas está entre os três preferidos da cabeça dele, né? Ele não vai deixar de curtir você para curtir, de repente, cinco outros, né? E aqui é importante abrir um parênteses, porque quando a gente fala de, ah, mas houve o descarte, e tem muita gente que fala assim, ah, não, mas não existe isso. Não existe concorrência, não existe eu gostar de um músico e não gostar de outros. E, de fato, a concorrência artística entre músicos não existe. Mas a concorrência pelo espaço na cabeça do teu fã existe, cara. E ele vai optar, ele vai fazer a opção pelo que lhe atrai mais. Então, é muito importante você ter isso na cabeça e não ir nesse papo de que, ah, não existe concorrência. Pode não existir entre músicos, eu acho saudável, interessante que não exista. Acho que a classe tem que se unir, mas, estrategicamente, existe uma concorrência pela cabeça do teu fã. Você precisa estar atento a isso. E nesse último estágio, você já ganhou esse fã, mantendo esse fã ali contigo. O que acontece é que esse fã, ele vai se multiplicar, né? O engajamento dele vai fazer muito bem para os algoritmos, vai fazer muito bem para os algoritmos de recomendação, que espontaneamente vão levar a tua música para mais pessoas e também vai fazer com que ele se motive a falar de você para outras pessoas. E aí é um ciclo, né? Você multiplica isso por mil, duas, mil, três, dez, vinte mil pessoas. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu falo muito sobre a construção de público e esse processo lá no meu curso Palco Digital 4.0. Vou deixar links aqui embaixo e se você quiser se juntar a nós, será muito bem-vindo. Se é novo por aqui, não conhece o canal, se inscreva, curta o vídeo, deixe seu comentário, sua opinião é muito importante. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho